E eu sigo agora levando o lixo Eu cheguei no Banco do Brasil agora Aí estou aqui esperando Chamar minha senha A senha há 300 anos aqui Aí ali na frente tem um Coffee Break Falei o que eu estava pensando Levar minha pochete e encher De coisinhas deliciosas Como assim esse Coffee Break delicioso Olha o bolinho Um danoninho Só para quem vai fazer O desenrola regular O segurança está olhando para mim Está gravando o que? Meu amor Eu trabalho com vídeo Você quer que eu pague a minha dívida Você quem quer? E aí como a gente vê que o Banco do Brasil Parece um hospital que a gente tem que fazer silêncio Aí fica aquele clima pesado Aquele clima silencioso E como é que você levanta para ir pegar um negocinho ali? Parece que quando você vai pegar vai Vai uma sirene começar a tocar Come lá Come lá Come lá Para provar os doces Os doces Acabou de entrar Fé ali Carco Aí eu fui lá E fui até lá Pegar uma água Lá na frente E fiz Eu poderia pegar um bolinho? Pode pegar Aí eu fiz o fino E voltei a me sentar Com o meu copinho d'água Aí eu já O Saki me perguntou se era um cafezinho Ela foi lá Eu disse Pode ir lá pegar Ela bem empolgada ali Enchendo a mão Quando ela chegar aqui Eu vou entrevistar Moça A senhora foi até aquela mesa Pegou só um café Só um café Não sei Porque eu queria café Eu comi a boca E eu tomei o café Eu tenho que acordar Aí Ah, entendi Eu já vou levar Esse copo Eu acabei a água Vou encher de bolinho É bolinho? É isso aí Eu tô enchei Eu tô tomando café Tô nervoso Poxa Se eu soube Você não tinha nem Se eu soube Você não tinha tomado café Amanhã eu venho Eu ia tomar aqui Amanhã eu venho Cedo E uma semana Que eu já venho Vou ficar fazendo O procedimento Meu Meu Probleminha aqui Uma semana Hoje foi liberado Então amanhã eu venho Então amanhã eu venho Então amanhã eu venho novamente Nesse mesmo horário Ou então eu vou dar uma passeada Na hora do almoço eu volto Já passei uma semana aqui Hoje foi o primeiro dia E até isso Talvez Tá amanhã eu venho Entendi Gente agora eu vou até aquela mesinha constrangedora Fazer minhas comprinhas do dia Mas não é constrangedor É constrangedor É um silêncio É Principalmente que eu tô pagando há 300 anos Do dinheiro Do meu empréstimo Que eu gasto em cima E por mês eles fazem Eles me desenham com a quinta E a gente entra ali pra casa Eu tenho que amonetizar até o vídeo Olha lá Fiz minhas compras Amanhã nesse mesmo horário Vem novamente Para poder o que? Vou achar Tem o pãozinho aqui Aqui tem tomate seco Tem alguma coisa que parece presunto Queijo Mussarela Ou queijo alguma coisa E tem um patê delicioso aqui dentro E eu já fui lá e catei mais dois pãezinhos Posso dizer que esse pãozinho Tá a coisa mais deliciosa do mundo E temos aqui O meu colega que tá aqui Só com vergonha de buscar Olha lá O enfermeiro Enchendo a mãozona Tá lá Olha o pratinho dele Encheu a mãozona Aquele rapaz que tá ali É meu colega Eu conheço ele Foi discreto E ele foi lá Encheu a mãozona no prato E eu vou lá buscar de novo Olha ele Olha Olha Encheu o treco Tony Pelo amor de Deus Não é um buffet Não, não é um self service Não Eu tô começando mais um vídeo aqui Agora eu tô indo Vadeá Não olha pra câmera não Olha pra frente Aí E a gente tá indo agora Na 25 de março De Recife Então esse aqui É o lugar principal Das ruas Aqui do lado tem Essa rua direita Que eu não sei Qual é o nome Aqui também Essa rua É onde tem muito tecido Aí essa rua Completa aqui Isso aqui tem muito Loja de festa Maravilhosa As lojas daqui Isso aqui é o mercado São José Que é um mercado Super antigo Aí pro lado de lá Tem paradas de ônibus E tem muita lojinha Também pra lá E tem várias lojas Pra cá também Mas as principais Que eu sempre vou É essa rua aqui E a Atrás dessa Que é onde tem Muita coisa Como se fosse TNT Coisa desse tipo Então hoje A gente vai entrar Nessa rua Aqui Olha o pessoal aqui Olha Meus fãs Vai bate palma pra mim Êêêê Ela já veio aqui Adquirir É bonito, né Tem uns formatos bonitos Ela já veio Adquirir Olha esse que bonito E aí tu veio comprar o que? Viver Tem alguma coisa Dez reais Aqui pra levar Ah, tu gosta De coisa de dez reais É Ó, eu achei bonitinho Aqui, ó Tem muitos formatos Bonitos Mas Pauliana Dez reais Não vai ser não Ó, Pauliana Dez reais Aqui, ó Achei Que é? Tu tá buscando Dez reais? Sério? Legal, está aqui Tem de onze também Vai Pauliana Vai Pauliana Zaga, zague Têle Vai Pauliana Vai Pauliana Zaga, zague Têle Agora dançou Tem que pagar Os carinha Vai lá Tem que pagar Os carinha Olha Tony Eu tava reclamando Agora de boca Agora de ver Ah, tem que pegar Moeda E agora Que não tem a moeda Olha a moeda Tu não tem moeda Não Ninguém tem moeda Tem que passar aqui E dar moeda Pro rei Então, gente Essas lojas aqui São as lojas Que tem Coisa aqui Como aviamento Loja de decoração Loja de roupa Loja de bugingangas De festa É como tem ali Coisinha de De aniversário Eu nunca entro Nessa não Tem umas lojas Que eu entro Que são mais Empolgantes de ver Aqui tem uma lojinha Um trequinho De lanche Que eu sempre Entro aqui Eu lanchei Os olhos da cara Mas muito gostoso Aqui, ó Café Do mercado Muito maravilhoso E aqui Eu me sinto em casa Que é super legal Super divertido Aqui tem lojinhas De bugingangas Assim também De brinco Coisa chinesa R$7,00 Já é melhor Então Se é pra usar Só no dia da formatura Tudo Dia da formatura Já tá comprado Tem Tapioca japonesa A outra Que é uma tapioca japonesa Num sol desse A outra Eu tô pensando em doce Tapioca japonesa Num sol Na chuva Em todos os momentos Nossa Eu prefiro uma coisa gelada Eu vou entrar aqui Hoje a Poliana Vai mostrar pra vocês O que é uma tapioca japonesa Eu nunca ouvi falar De tapioca japonesa É aquele doce É tapioca japonesa É tipo um bolo de tapioca É um bolo de tapioca Aí eu vou provar E dizer pra vocês A minha opinião Que Não vai pagar Não Eu vou provar Pagar Quem vai pagar é você Eu não É você que quer Então você se vire Ela indo lá Comprar a tapioca japonesa dela Que eu não sei De onde veio O japonesa Oi amiga A senhora pode me dar as fatias Mais de dentro Assim Mas ainda chega exigindo Olha aqui a tapioca japonesa Por que a japonesa Porque ela é a tapioca granulada Aí ela tá dizendo Que é porque a tapioca é granulada É a goma da tapioca granulada A gente põe leite de coco Leite de pão Açúcar O porralado A gente põe em fogo Põe na bandeja Põe na geladeira Aí se usa com leite condensado E canela É um bolo Muito bom Você come Você volta a assistir Ah Olha aí Ela tá ali ó Só salivando Essa Ela tá parada aqui Na frente dessa loja JM Festa Que eu já entrei bastante Já fiz muito vídeo Nessa loja aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Esse daqui realmente Tá lembrando Um arroz doce É Porque esse daqui Não tá com gosto Ah então quer dizer Que é mais gostoso Que isso é Eu não gosto muito De arroz doce não Na verdade Eu tenho até um Um ranfinho Mas esse até que eu gostei Agora não fica perto de mim não Por que você não sai De perto de mim Sai de perto de mim Sai Venha me pedir As coisas Viu seu nome Eu não vou dar nada Eu tô te pedindo alguma coisa Uma panela Que eu ia dar Mas não vou dar Nossa Uma frigideira Ela não quer comprar pra mim Só porque eu não tenho Uma frigideira Você não quer comprar pra mim Mas quando você for lá Você vai querer comer Aí eu vou dizer Não vai comer não Porque você não comprou Uma frigideira pra mim Nossa senhora Que pessoa egoísta Sai de perto de mim Se não vai pagar nada pra mim Que não chega perto de mim não Depois fica me pedindo Mas numa panela Uma frigideira Não quis comprar pra mim Não Eu vou guardar isso no coração Pauliana Eu vou dizer tanto isso Tá tão ruim Tá não Tony Tu achou ruim? Então Pauliana Repassa É que tá muito doce Mas é doce Tá bem doce Tá agora E tu vai continuar a comer? Mas tu vai comer também Aí Tá te ajudando É A Pauliana entrou agora Aqui nessa loja Chamada Loló Aí é coisa de festas Assim Forminhas Coisas desse tipo Mas aqui tem um monte de loja Ela entrou aqui Não sei porquê Gostei dessa loja aqui Ó Raio X eletrônicos Já gostei das lâmpadas Olha aquelas lâmpadas coloridas Muito chique Muito agradável Quero uma lâmpada dessa Pra botar do lado da cama Pauliana está ouriçada Com esse negócio que treme Que tem o formato de absorvente Né Pauliana? Claro Já vou botar assim É Aqui Pauliana Tô soltou um Com Nossa Nossa Eu mesmo não Tentando me Me Ó O que é que tu acha? Cara Brega Tu achou brega? Eu achei essa assim Dependendo do look Rock Onde é que tu tá vendo rock? Rockeiro Tu sempre usa esses quadriculados Vermelho com preto Sim Mas esqueceram de mim também É o pior que dá mesmo? Olha 229 Não Agora que Que é que tu acha desse Na mesa Ó Comprar uns 4 desse Quanto é o preço? Sua mesa é de quantas cadeiras? Bom Lá só tem 3 cadeiras Mas eu vou botar a mesa em cima Com 4 né Tem dourado também aqui Ó Bonito Gostei Quero saber só o preço agora Eu gosto dessas lojas Que tem tudo Quando você olha pro lado Espelho Tá precisando de um espelho Lá no banheiro Olha que casa bonita Olha É mentira né? É mentira Não é não É Não É a mesa É a mesa É porque você é papelão Pelo amor de Jesus Aqui tem essas forminhas Essas coisas pra Cortar massinha Coisa de bolo Bem bacana Forminhas assim Eu gosto dessas coisas Seja lá pra fazer Enfiar um biscuit aqui dentro Fazer alguma coisa de De artesanato Olha essas árvores Que bonitona Que bonito Gostei disso Gostei disso Dá pra inventar Uma outra coisa Olha que asa bonita Coisa de isopor Oi Tem vermelha na cara não Tá pedindo pra provar Por que você não tá provando? Você tá com desejo de comer Às vezes tá com o bicho dentro Aí você vai Olha Ela ainda aperta Pra saber se tá com o bicho dentro É muito cara de pau É muito cara de pau Abre a boca Não Moça deixa eu provar Prova não Você tá com desejo de comer Aí você entra na loja Olha que caloteira Olha que caloteira Pique pocket Pique pocket O Tony tá comprando saquinhos Para todos os amigos comer E cheguei agora aqui Pra escolher qual vai ser A fita que eu vou botar na porta Eu queria essa aqui Mas eu queria que fosse Dessa largura Porque é Pra não ficar tão discretinho Pra ser uma coisa mais grossinha Feito essa aqui Só que vermelho Tem essas opções aqui Eu gostei dessa também Achei bonita Achei legal Agora era bom a promoção dela Essas aqui tá parecendo Que tá interditada a casa Essa aqui Me parece bacana Vamos testar Vamos olhar o que temos Muito cafona Muito cafona Eita que tá horrível É Eu acho que não vai ter Da vermelha Daquela grossa não É uma tristeza É uma lástima Tem essa aqui também Opa Ah não é não Eu sei que era Ou é É ou não é Mas é um vermelho Muito escuro Né Nossa Já fui informado Que tem outra loja Que é Mais ou menos 13, 17 reais Eu vou nessa loja Que é mais barata Pra ver E dá pra encontrar Por lá Vamos simbora Olha aqui Já achei mais barato O lugar mais barato Foi aqui Qual o preço É 13 Nossa Muito bom Isso aqui Vou levar isso aqui Pauliana compra pra mim O que é Que cara é essa Deixa de ser pirangueira Pauliana Pelo amor de Deus Tá achando pouco Que eu já tô gastando Tu é nutricionista Nutricionista ganha muito dinheiro É Só dizendo pras pessoas Comam Comam As pessoas tem que comer mesmo É Tá a pessoa ganhando dinheiro Com a cara Dizendo Nossa Comam comida Bem assim Não é? É Nem preciso estudar Vou comprar esse aqui Cadê Tony? Tony sumiu Água mineral aqui Tá muito manual Tirando Virando O negócio assim Isso aqui é felicidade Isso aqui é vida 20 reais A promoção No momento Compre você também É assim Joga Com os tacos Você encosta as bolas Como é isso? Água 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 E eu já cheguei em casa Tava morto do cansado O celular todo mundo descarregado E isso aqui foi minhas compras Olha Gastei bastante Isso aqui eu não lembro Ah Isso aqui foi 20 reais Isso aqui é o que a gente Bota lá no garrafão Pra poder sair a água Muito útil E eu só comprei duas Duas fitas dessa aqui Pra poder fazer decoração Na porta Tipo assim Embrulhar a porta Como se fosse um presente Aí eu vou fazer Uma decoraçãozinha Básica de Natal Comprei duas dessas Cada uma Saiu por 13 reais E uma mais fina Que essa Na outra loja Tava por 30 32 36 Tava bem caro Então nessa outra loja Saiu bem mais barato Essas fitas aqui E o Natal já chegou Aqui no prédio Já tá tudo enfeitado Depois eu vou fazer o tour Pelo condomínio Que eu não fiz com vocês E é isso Eu vou encerrar o vídeo Por aqui E o vídeo de hoje Foi esse Deixa um comentário Maravilhoso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo É isso É isso É isso E continua isso E se inscreve E manda aí o canal Pra pessoas que gostam Desse tipo de conteúdo Que vocês acham Que vão gostar E deixa nos comentários Aquilo que vocês querem Ver mais aqui no canal E se inscreve no canal